Bom dia, gente! Como hoje, né, especial dia das mães, hashtag estilo Lalo não podia deixar de passar pra vocês um pensamento e uma homenagem, né? E aí, pra isso hoje, Lalo também botou um olhinho de coruja. Feliz dia das mães pra todas as corujices do mundo! Porque mamãe, é mamãe, as mamães são corujas. E aí, Lalo vai contar a história da coruja pra vocês, tá bom? Vamos, vamos contar, corujinha. Se precisar, eu lhe pego de volta pra você me relembrar algumas coisas que Lalo pode ter esquecido, né? De falar com todas as mamães. Bom, a história da coruja que eu guardo assim na minha mente não é perfeita, que eu não vou saber contar pontos e vírgulas, mas é mais ou menos assim. A coruja, protegendo seus filhos, ficou amiga da águia e... não, encontrou com a águia. E a águia, ela come mostrengos, né? São filhotes. Daí, a coruja falou com ela, ó, quando você achar o ninho dos meus filhos, você não mexa com ele. Aí, ela falou, me dê a descrição dos seus filhos. Aí, a coruja disse assim, que eram lindos, que tinham os olhos mais lindos do mundo, que eram perfeitos, maravilhosos, sensacionais, magníficos. Deu, assim, uma descrição da coisa mais linda do mundo. Aí, depois, né? Moral da história. Chegou lá, a águia não achou esse ninho com esses pássaros tão lindos, tão incríveis. Por quê? Moral da história. A coruja, não tem o ditado a coruja gavutoco? Que a coruja, a mamãe, não vai achar seus filhos feios. Ela não vai lá chegar e falar que é feio, que são os monstrenguinhos dos olhões, que são... Enfim, então, essa é a história da coruja. Por isso que tem essa... Todo mundo fala, mamãe coruja, mamãe coruja. Porque mãe costumava me dizer assim, toda coruja gavutoco. Fala que tudo dela que é lindo, né? E é isso mesmo, ser mamãe é enxergar seus filhos perfeitos, maravilhosos. Isso não impede que elas também passem a realidade da vida. Mas ser mãe é isso, é proteger, é achar lindo, é ser coruja mesmo, viu? Ser coruja, amar seus filhos, achar lindos, sai por aí dando descrição que eles são os mais lindos e os melhores. E as mamães estão perdoadas, porque elas são anjos para vir em defesa de seus filhos, para proteger seus filhos, para ensinar o amor aos seus filhos. Eu costumo dizer que mãe é um anjo que Deus escolheu para pôr na vida da gente, de nós, de cada um de nós, né? Que as mamães são anjos na vida dos seus filhos. E é isso, feliz dia das mães, tudo de bom. Esses são os votos e homenagem de... Hashtag estilo Lalu e a coruja, viu gente? Não esquece, deixa o like para nós, tá bom? Beijo! Agora tirar o óculos, né gente? Mostrar meus olhos que eu amo, olhar para vocês a olho nu. Feliz dia das mamães para todas as mamães do mundo. Que Deus proteja e ilumine todas aquelas que estão passando por um momento difícil. Vocês vão vencer em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Creiam, acredite no Senhor, tá? Feliz dia das mães, tudo de bom. Amo vocês. Minhas corujas lindas.